Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar mais essa fofurice feita no Ateliê Ana Oliveira. Esse é um painel do tema Jonas. Eu já fiz esse painel aqui, só que com um tema diferente, referente ao mesmo livro de Jonas, mas esse o tema é diferente, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Esse é o tema que foi usado, mas a decoração do painel é a mesma, ok? Eu vou depois deixar aqui a foto do primeiro que eu fiz. Eu também fiz a diferenciação da baleia. Eu fui e sombreiei ela com azul. No primeiro que eu fiz, eu sombreiei com preto, mas eu gostei do efeito do azul, deu todo o diferencial. E também eu fiz a troca da cor. Essas pedrinhas, no primeiro que eu fiz, eu fiz ela laranja. E aqui também o caracol, né? Eu fiz ele com essa rodinha amarela, né? E hoje eu inverti nesse painel. E aqui é o resultado final. O Jonas ficou da mesma forma. Não fiz nenhuma alteração nele. E aqui é o resultado final de mais uma peça concluída pelo Ateliê Ana Oliveira. Eu espero que você tenha gostado dessa lindeza. As bolinhas, ó, são com EVA clarinho. E eu fiz um sombreamento para dar um efeito. E aqui, né? As letras, vocês já sabem como eu faço e todo o resto. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos e vamos lá. Vamos fazer fofurices!